Antes, rapidinho, papo reto com vocês. Você aí que tá me escutando agora, você tem o sonho, você tem, mano, o desejo de ter um inventário roxo, lindo, completo, só com skin top no seu inventário, incluindo faca? Cara, não tenha preguiça, mano. Vai agora lá no meu Instagram, arroba cachoom337, participe do sorteio que eu tô fazendo do inventário roxo completo, cara. Presta atenção na lista. Eu sei que muitos de vocês evitam participar desse tipo de sorteio, porque acham que nunca vão ganhar, ou às vezes só tem preguiça mesmo. Mas, cara, calma, mano, pausa o vídeo, vai lá, participa, é simples, só dá like na foto, me seguir no Instagram, seguir também a Blackstore e marcar 3 amigos na foto. O resultado sai em mais ou menos 3 semanas, então não perca essa oportunidade, corre lá e participa do sorteio, inventário roxo completo. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blackstore, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blackstore, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo onde eu trago para vocês uma atualização do meu inventário. E, cara, não vou falar não. Eu consegui uma faca Gold Jam. Pra quem não sabe o que é uma faca Gold Jam, basicamente, a única faca dourada no CSGO. Na verdade, é a única não, né? A gente tem aquela skin Lore. Inclusive, tenho... Eu já fiz um kit aqui no canal, né? Da M9 Lore com a Glove Ômega. Ficou demais. Mas, assim, é um dourado, mas puxado pra amarelo. A Gold Jam, que é uma faca extremamente rara, porém, não tão cara. E já falamos sobre isso. É que pode ser considerada, literalmente, uma faca dourada no CS. Essa faca aí que vocês estão vendo na tela, essa que eu peguei, é uma Talon Knife. Ela é well-worn, né? O estado não é muito bom. Mas eu só achei a Gold Jam pra essa faca, nesse estado, infelizmente. Antes, rapaziada, vamos abrir só uma caixa aqui pra pegar a skin do sorteio do vídeo de hoje. Eu vou de Elon Musk, mano. Lembrando, para participar do sorteio da AK-47 Front Side Mist. Boa! Então, rapaziada, 15 mil likes em 24 horas sem sorteio dessa Front Side Mist. Para participar do sorteio, like no vídeo, se inscrever no canal. E seguir no Instagram, Robacacho1337. E comentar aqui no vídeo qual a sua faca prejudicada no CS GO. Qual a faca que você mais sonha em ter no CS daqui 24 horas. Caso o vídeo esteja com mais de 15 mil likes. Eu vou fixar o comentário aleatório. O comentário fixado vai ganhar essa linda AK-47 Front Side Mist. Rapaziada, que faca é essa, cachorro? Que faca dourada é essa Gold Jam que eu nunca ouvi falar? O nome dela, na real, não é Gold Jam, cara. Isso daí é um nome popular, né? Que a galera deu. O nome correto. Essa faca é nada mais, nada menos que uma Talon Aquecimento de Aço. Uma Talon Casey Hardened. Eu acho que vocês sabem, né? Pra quem acompanha o canal faz tempo, sabe. A skin do CS mais cara do mundo, pelo menos até hoje, foi uma Karambit Blue Jam. E o cara, né? Que comprou essa skin, que na verdade ele não comprou. Ele fez uma troca. Mas essa troca, ele deu nada mais, nada menos que 120 mil dólares em skins. Pra uma única faca, né? Por essa Karambit Blue Jam. Então é por isso que ela é considerada a faca mais cara da história do CS. Recentemente também, o Anomaly, um youtuber gigantesco do CS lá da gringa. Ele adquiriu uma Talon Blue Jam. Uma faca aí avaliada em 30 mil reais. E a dele é 100% azul. A Talon tem uma vantagem, pessoal. Que é possível você ter uma Talon com, tipo, o Playside 100% azul. É impossível você ter, por exemplo, uma M9 Blue Jam com Playside totalmente azul. Com 100% do Playside azul. Normalmente ficaria em 85%. É a maior quantidade de azul possível numa M9. Na Talon não. Na Talon é possível. Vocês estão vendo aí na tela. Uma Talon Blue Jam. Essas facas são extremamente caras. Porém, rapaziada. Tem um pattern. É um pattern que não é tão popular hoje. Que é o Gold Jam. Eu digo que ele não é tão popular. Porque ele não é tão difícil. Então, assim. Se você quiser, cara. Se você quiser uma... Alguma skin em aquecimento de aço Gold Jam. Ou seja, de ouro. Se você tiver paciência e for atrás, você consegue. De verdade. Só que tem que ter paciência. Obviamente que você vai gastar um pouquinho mais. Mas não chega nem perto dos valores absurdos das Blue Jams. Eu peguei essa minha Talon. Essa minha linda Talon Gold Jam. Por mais ou menos 300 dólares. Coloquei uma média aí. Não foi tão mais caro uma Talon aquecimento de aço. Ou... Normal, assim. Sem nenhum pattern errado. Só que foi difícil, cara. Foi difícil. Essa foi a única que eu encontrei. E ela é realmente uma Gold Jam. Pra ser uma Gold Jam. Ela tem que ter apenas duas cores no seu Playside. O cinza, né? Que é a própria cor do metal. E o dourado. Não pode ter nem um piquinho de azul. Nem um piquinho de roxo. Tem que ser só dourado e cinza. Por quê? Porque dependendo do mapa. E dependendo também, pessoal. A posição que você estiver com a faca na mão. O sol bate. O cinza some. E ela fica só dourada. Literalmente. De verdade, rapaziada. Vocês podem não acreditar. Mas vocês estão vendo aí na tela agora que é verdade. O Saulo, rapaziada, recentemente postou um vídeo. Dizendo que conseguiu. Se eu não estou enganado. Uma caramba de Gold Jam. Porque ele estava enganado. A dele não era uma Gold Jam. Porque tinha um pouquinho de roxo. Um pouquinho de azul. Mesmo sendo um pouquinho. Já desqualificava a faca dele. Pra ser considerada uma Gold Jam. Essa minha Talon. Ela é uma Gold Jam. Ela tem... Assim. Segundo alguns sites. Que calculam esse tipo de coisa. Minha faca tem 1% de azul no Playside. Mas esse azul. Não está bem no Playside. Ele está ali numa área que, mano. É impossível ver. Não deveria ser considerada Playside isso. Então por isso que ela é sim uma Gold Jam. Ela tem bastante dourado. No sol, mano. Ela fica linda. Infelizmente ela é Well Worn. E isso desvaloriza ela demais. Se fosse, mano. Fio de teste. De um Minimal Wear. Nossa. Factory New então. Está louco. Ia ser, mano. Muito mais dourada. Porque ela seria muito mais brilhante. Aqui eu assisti o vídeo de ontem, pessoal. Viu? Que eu ganhei lá no MyCS Go Net. Uma luva. Que não é uma luva tão legal, cara. Eu não gosto. É a Arid. Eu acho que vocês sabem qual é. Essa que está na tela aí. Eu não gosto muito dessa luva. Mas, cara. Eu percebi esses dias que ela combina demais, 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 demais com essa minha tala Gold Jam, cara. A combinação ficou perfeita. Nossa. Combinou, mano. Esse kit é um dos mais tops que eu já criei no CS. Se bem que todo kit que eu crio eu falo que é um dos mais tops, né. Mas esse realmente foi da hora. Os outros também ficaram. Não sei o que eu falei realmente. Enfim. Vocês entenderam. Cara, combinou demais. Eu estou curtindo muito jogar com esse kitzinho. Em breve, rapaziada, novos vídeos aqui no canal. De novos kits que eu vou criar. Um inventário. Para quem não sabe, ele, mano. Dos youtubers de CS, o meu já é o mais caro do Brasil. Era do Saulo, só que ele me deu muitas skins. Ele se desfez de grande parte das skins. Então agora é o meu. Vocês podem abrir e achar que não, mas... É porque muitas das minhas skins estão emprestadas para amigos e tudo mais. Não vai comentar aí que eu falo isso para me achar ou algo do tipo. Não. Cara, eu não me canso e eu jamais vou me cansar de repetir isso em vários vídeos aqui no canal. Tudo isso que eu tenho hoje, mano. Tudo isso que eu venho conquistando. É graças ao meu trabalho. É graças ao meu esforço. Vocês, mano, obviamente, me ajudam demais. Eu sou muito grato a cada um de vocês que acompanha o canal. Que assiste os vídeos. Que deixa o like em cada vídeo. Que utiliza os meus cupons no site, né. Tanto na Blackstore quanto no CSGO.net. Mas tudo isso que eu vivo hoje é um sonho, mano. Tudo isso que eu vivo hoje é um sonho. Eu sempre olhei o inventário do Luguin. O inventário desses caras. E falei, mano, um dia eu quero estar lá. E hoje eu estou. Então, mano, você aí que tem um sonho. Independente de que sonho seja. Tenha em mente que correndo atrás. Que batalhando. Se dedicando. Fazendo as coisas corretas. Sem precisar prejudicar o outro. Relaxa. Um dia você vai chegar onde você quer. Eu ainda tenho muitos objetivos aí pela frente. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cocho1337 eu posto vídeos todos os dias às 9 horas. Então, mano. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias. Você que curte um CS. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário. Para não perder nenhum vídeo de CSGO. E é isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo sobre o mundo das 15. Até, mano, mais um próximo vídeo de CS. Falou! Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Yeah, I'm gonna take my hoes To the old town road I'm gonna ride till I can't no more Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Yeah, I'm gonna take my hoes To the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my hoes To the old town road I'm gonna ride till I can't no more Yeah, I'm gonna take my hoes To the old town road I'm gon'a ride till I can't no more Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.